A Michel Temer não ter preferido não citar nenhum nome, nem Bolsonaro, nem Lula, apenas diz que estava em Londres para seguir uma agenda de palestras e emitiu uma nota com essa informação de que defenderia, então, o candidato que defendesse reformas e, claro, a democracia, Roberto Mota. Bom, a minha interpretação disso é que ele vai apoiar o presidente Bolsonaro, porque o PT, durante os 16 anos que ficou no poder, não fez absolutamente nenhuma reforma. O governo do presidente Bolsonaro, já foram feitas várias reformas importantes, né? Eu cito aqui uma que tem um impacto gigantesco na vida dos mais pobres, das pessoas mais necessitadas, que é o marco do saneamento. Mas tem também a lei da liberdade econômica, o marco do gás, as privatizações. Então, eu acho que a interpretação das palavras do ex-presidente Michel Temer vão nessa direção. Eu entendo que ele hesite em declarar apoio aberto, porque, como eu sempre explico aqui, a estratégia principal da esquerda não é debater ideias, não é colocar propostas na mesa, examinar os modelos econômicos que deram certo ou não. A estratégia da esquerda é simplesmente demonizar. A esquerda não aceita a diversidade, a esquerda não aceita contraste de opinião. Quando uma nova visão é colocada para a discussão, a reação da esquerda é o que vocês veem. Nós acabamos de ver isso agora no discurso do Haddad. É fascista. Eu não aceito, não acredito que o Rodrigo Garcia vai apoiar o candidato Tarcísio, porque ele é candidato do Bolsonaro. E isso é apoio ao fascismo. Como é que você dialoga com quem não quer diálogo? Como é que você debate democracia com quem tem uma postula totalitária? Então, olha só, não esperem nada diferente do PT do que aquilo que o próprio PT está prometendo. Isso é muito importante. O PT está dando o plano de ação dele. Os candidatos do PT estão colocando com as suas próprias palavras o que vai acontecer. A Amanda já comenta. Agora sim, o Bruno Pinheiro nos ouve em contato de novo. Bruno, quais os detalhes do anúncio de Michel Temer com relação ao apoio a candidaturas à presidência nesse ano? Olha, essa divulgação, uma nota, na verdade, que não ficou muito claro, na verdade, né? Essa declaração. Havia uma especulação de um encontro do ex-presidente Michel Temer com o atual presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro. Esse encontro aconteceria ainda esta semana, mas ontem, quando foi questionado lá na residência oficial no Alvorada se haveria o encontro com Michel Temer e aí alguns jornalistas acabaram informando Jair Bolsonaro que Michel Temer já havia se declarado. Ele disse que esse encontro, então, não vai acontecer. Além disso, ele voltou a falar sobre também um eventual apoio ali que seria de FHC e disse que ele foi oposição de FHC e de outros aqui na capital federal. A gente já separou essa fala, vamos ouvir o que disse Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada. O FHC, olha só, ele foi oposição para todo mundo do Brasil. O FHC foi o que é opositor dele, né? Tive até um problema sério com ele, ele queria ter cassação. É o direito dele de se transformar em voto. Presidente Temer, você falou com o presidente Temer? Acha que é um apoio que pode vir? Há previsão de eu conversar com o Temer do próprio dia. Mas ele foi para trás hoje. Ele foi para trás. Não. Então é isso, a gente assistiu ontem aqui, durante o dia inteiro, na Jovem Pan, vários governadores de Rondônia, Roraima, do estado de Mato Grosso, estado de Goiás, com essas declarações de apoio a Jair Bolsonaro. Esses apoios, eles ainda estão chegando. Hoje, novamente, um novo almoço é aguardado. Final do expediente, tem uma outra reunião antes de viajar. E aí, sobre Michel Temer, essa foi a fala de Bolsonaro. O encontro que era aguardado agora, aparentemente, já está cancelado. Viu, Adriana? Valeu, Bruno. Daqui a pouquinho você volta com outros destaques aí da capital federal. Bom, e a gente segue girando os nossos comentaristas. Amanda Klein ainda não falou sobre essa posição de Michel Temer. Ele, na sua avaliação, Amanda, deveria ser mais explícito ou não? Ele vai se manter neutro, é o que a nota dele indica. Ontem, inclusive, a notícia nos jornais é de que o presidente Bolsonaro telefonou para Temer, que está em Londres, tentou falar com o ex-presidente, mas o ex-presidente não vai pousar para essa foto e, por hora, prefere manter a neutralidade. E se nós olharmos aqui para os requisitos que ele impôs nessa nota, para o apoio, ele falou defender a democracia, cumprir rigorosamente a Constituição e promover a pacificação. Bom, isso inviabiliza um apoio a Bolsonaro, claro que o Bolsonaro não defende a democracia, ele ataca as instituições. Aí a outra parte da nota dele diz o seguinte, mantiver as reformas já realizadas. Aí isso inviabiliza o apoio a Lula, porque o Lula quer rever alguns pontos da reforma trabalhista, já disse que não vai manter o teto de gastos. Aliás, esse teto de gastos já ruiu há muito tempo nesse próprio governo, que já enfileirou várias PECs para fazer furos no teto de gastos. A última foi aqui às vésperas da eleição para aprovar o auxílio de 600 reais, uma clara medida eleitoreira e, de novo, contra o teto de gastos. Portanto, essa posição que o ex-presidente Michel Temer constrói aqui é uma posição de neutralidade. Ele mesmo, pelas condições que impõe, inviabiliza seu apoio a qualquer um dos candidatos. Agora, qual é o contexto, qual a história, o pano de fundo por trás desse apoio do presidente Michel Temer? Ele tentou, por algumas vezes, durante a seleção, ainda no começo do primeiro turno da campanha propriamente dita, se aproximar do PT. Ele deu uma entrevista ao UOL, falou bem da ex-presidente Dilma Rousseff, dizendo que ela foi sempre uma pessoa muito correta, e a Dilma respondeu com uma crítica ácida, chamando o Temer de golpista. Aí, no último debate na Rede Globo, foi o ex-presidente Lula, que falou em golpe no governo de Michel Temer. Aí, isso, de fato, dinamitou as pontes que estavam sendo construídas entre Temer e o PT. Aí, o Temer sinaliza com apoio a Bolsonaro, mas, pelas informações de bastidores, a própria família do Michel Temer e alguns amigos mais próximos foram contra, se manifestaram contra esse apoio, até porque o Temer é um professor de direito constitucional. Ele é um renomado constitucionalista, tem livros publicados sobre o tema. Então, seria temerário para usar um trocadilho não muito brilhante, apoiar um presidente, o atual presidente, que ataca tanto as instituições. Atacou o sistema eleitoral, ataca o Supremo Tribunal Federal, já atacou o Congresso até conseguir formar sua base aliada. Portanto, pelo que tudo indica até aqui, Temer deve manter a neutralidade. Bom, o presidente Bolsonaro ataca a democracia. Vamos fazer um teste. O presidente Bolsonaro mandou prender alguém? Não. O presidente Bolsonaro já mandou censurar alguém? Não. O presidente Bolsonaro já mandou retirar algum conteúdo de redes sociais de alguém? Não. O presidente Bolsonaro já mandou bloquear as contas bancárias de alguém porque não gostou de uma opinião? Não. O presidente Bolsonaro já mandou prender celular e computador de pessoas por causa de uma conversa no grupo de WhatsApp? Não. O presidente Bolsonaro já mandou incluir alguém em um inquérito por causa de uma conversa ouvida em uma mesa de bar de um clube de São Paulo? Não. Quantos deputados o presidente Bolsonaro já caçou? Nenhum. O presidente Bolsonaro já criou o crime de opinião? Não. O presidente Bolsonaro já mandou suspender operações policiais em algum estado da federação? Não. Bom, onde está o ataque do presidente Bolsonaro à democracia? Essa é a pergunta que os brasileiros precisam se fazer. A gente pode adotar essa argumentação simplista ou então a gente pode olhar para os fatos e ver que durante todo o governo o presidente Bolsonaro atacou nosso sistema eleitoral, as urnas eletrônicas, ameaçou não aceitar o resultado das urnas, promoveu atos com cunho golpista, criticando e ameaçando fechar o STF, o Congresso participou de vários atos assim, não só no 7 de setembro, mas antes disso e até formar uma base aliada. Havia críticas muito ferozes também ao Congresso Nacional, quando ele conseguiu formar a sua base aliada na Câmara, tentou emparedar e intimidar o Senado e o Supremo Tribunal Federal. O ministro da Justiça, o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, depois o Anderson Torres promoveram, ou melhor, o André Mendonça ainda, não foi nem o Anderson Torres, o André Mendonça, antes de se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal, colocaram, começaram várias, iniciaram várias investigações de pessoas que falavam mal do presidente Bolsonaro. Tinha aquele famoso, aquela famosa manifestação, o cartaz dizendo que ele não valia um pequi ruído, portanto isso contra vários advogados, jornalistas, vários deles foram alvo de investigações por terem criticado o presidente Bolsonaro. Então são sim atentados contra a democracia, quando você ameaça não cumprir uma ordem judicial, quando você ataca pessoalmente e frontalmente instituições do Supremo Tribunal Federal e ameaça enquadrá-las. Isso são ataques à democracia, inclusive o que o Fernando Henrique Cardoso fez ao empenhar seu apoio à Lula, os que os pais fundadores do Plano Real, Armínio Fraga, Pércio Arida, Edmar Baixa e tantos outros, ao também empenharem o seu apoio à Lula. E o que a candidata Simone Tebet, candidata da terceira via, que saiu muito maior do que entrou nessas eleições, fez também ao consagrar seu apoio ao Lula, foi falar sobre os ataques e também sobre as intimidações acerca da democracia. Reconheceram no Lula o único candidato do campo democrático. Bom, eu fiz aqui uma lista de atos concretos, reais, que violam o Estado de Direito, violam as liberdades individuais, nenhum deles foi de autoria do presidente Bolsonaro. Vocês sejam o juiz.